Que a graça, a paz de Jesus guarde seu coração, é paz que excede todo entendimento, habite continuamente em seu coração. Nós somos a Redenção Igreja e nesse dia é um privilégio poder entrar na sua casa, poder adorar, celebrar e juntos, a gente possa juntos prestar um culto a Deus. E que esse dia, que esse tempo seja precioso para mim e para você. Eu te convido a adorar. Vamos juntos? Redenção Igreja Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor Digno és de receber todo louvor Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor Digno és de receber todo louvor Oh, 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 oh Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor Digno és de receber todo louvor Tudo posso, tudo posso, tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor, digno és de receber todo louvor Tudo posso, tudo posso, tudo posso em Jesus Meu fiel e bom pastor, digno és de receber todo louvor Digno és, digno és de receber todo louvor Digno és, digno és de receber todo louvor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E pra sempre cantarei Faz em mim o teu querer Eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus 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 É isso Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Da sua obra vou cantar Meu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Merecida Merecida a vida De graça recebi O seu amor Da morte me livrou A morte me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor Pela cruz E me mostrou E me mostrou O quanto é fiel Impressionante É o seu amor Pela cruz Pela cruz Pela cruz Me chamou Pela cruz Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado Pela cruz 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 Nós estamos juntos E começamos esse ano Cultuando a Deus Celebrando juntos A graça de Deus Onde você está? Na internet Na sua casa Em todo lugar Onde você esteve E está Nós estivemos celebrando A graça de Deus E como eu disse No final do mês Nós estamos celebrando A volta do Projeto Redenção No final do mês Nós também Pretendemos Falar sobre Projetos assistenciais Que nós Queremos desenvolver E Nós queremos Através de toda Essa ação Que mais e mais vidas Sejam alcançadas Também através Da internet De projetos Que eu quero apresentar Para vocês Que já estão acontecendo Então A minha palavra É Continue conosco Orando Olha o Pix Aqui Na nossa tela Contribua Para que a gente Possa fazer mais Por mais e mais pessoas Semana passada Nós falamos Sobre um novo começo Semana passada Nós pensamos Sobre como esse novo começo Vai se dar Sabe? E nós pensamos Sobre a química Desse novo Sabe? De como esse novo Se processa Nós falamos Que o legalismo É Substituído Pela devoção A Deus Nunca vai fazer um novo começo E nós vimos Os ensinos de Jesus Para que esse novo Esse novo Aconteça Baseado no mesmo texto De Lucas 5 Versículos de número 33 a 39 Eu queria continuar Eu queria continuar com você Para pensarmos Como é que Deus pode fazer um novo começo Na nossa vida Vimos na semana passada Que isso acontece no coração Sabe? E E hoje Eu queria Te falar sobre vestes novas Vinho novo Que são um novo começo Disseram-lhe eles Lucas 5 De 33 a 39 Os discípulos de João E bem assim Os dos fariseus Frequentemente Jejuam e fazem orações Os teus entretanto Comem e bebem Jesus porém lhes disse Vocês podem fazer os convidados Jejuar para o casamento Enquanto está com eles o noivo Dias vão vir Entretanto Em que o noivo Vai ser tirado deles E naqueles dias Eles jejuarão Também lhes disse Uma parábola Ninguém tira um pedaço De veste nova E a põe em veste velha Pois A nova vai se rasgar E o remendo da nova Não vai se ajustar A velha E ninguém põe vinho novo Em odres velhos Pois o vinho novo Romperá os odres Eles vão se entornar Eles vão entornar O vinho E os odres vão se estragar Pelo contrário Vinho novo deve ser posto Em odres novas E ambos se conservam E ninguém Tendo bebido Vinho velho Prefere o novo Porque diz o velho É excelente Nesses últimos dois anos Muita coisa deu errado Muitos projetos Que nós seres humanos Fizemos Foram encerrados Eles não conseguiram Sobreviver Restaurantes Que tinham uma relação Uma relação antiga De décadas Com seu público Uma relação afetiva Quase afetiva Mesmo Ou profundamente afetiva Eu diria Fecharam Empresas conhecidas Deixaram de existir Nós lamentamos tudo isso Muito Setores inteiros Passaram por um quase fechamento Sabe Pessoas dizendo O que vai ser Dessa área Foram situações dificílimas O trabalho O ensino A saúde E até a governança Passaram por mudanças profundas Porque os planos Não deram certo Quando a gente tem um plano E esse plano não dá certo A gente põe o plano B Em funcionamento O segundo plano Quando o segundo plano Não dá certo A gente põe o terceiro plano E a gente não sabe Mesmo tendo diversos projetos Ou tentando fazer vários projetos Quais deles irão durar Milhares de pessoas Estão vivendo Diante do que é possível Elas não esperam o impossível Sabe Mas Deus preparou um plano Que é impossível Para mim e para você Porque a presença dele Na nossa vida Por nossa própria conta Seria impossível E Deus preparou um plano Para nós Que é impossível Uma relação de amor Profundo por nós E a história de Jesus Vem para nos explicar O que é Veste E vinho Novos Vestes E vinhos Vestes E vinho Novos Como se dá um novo começo Em primeiro lugar Remendos São Podem ser um estilo de vida Sabe A gente viu o caos Diante de nós As situações De verdade Do país Muitas vezes Presidentes Em desespero Sem saber o que iam fazer Sem domínio Mas historicamente Existem algumas coisas Que orgulham A raça humana A organização A metodologia A ciência Ultimamente a criatividade E a tecnologia São coisas das quais O ser humano se orgulha muito E durante muito tempo Se pensou que Essas armas Que eu citei acima São as armas Que são capazes De enfrentar qualquer mal Hoje em dia A experiência Tem sido o assunto Mágico Para revelar as questões Da vida humana A experiência É vista como uma fonte De transformação Sabe Uma fonte de transformação Como se ela tivesse o poder De por causa de uma experiência Todas as coisas mudarem A ordem A ordem Ainda recebe os louvores De todos os homens E ela parece ter um poder divino Sociedades avançadas Aos nossos olhos Nos encantam Sabe Mas Tanto sociedades avançadas Como em desenvolvimento Como subdesenvolvidas Enfrentaram O caos Nesses últimos dois anos O homem Não tinha respostas E muitas vezes Quando nós não temos respostas Nós apelamos Para aquilo que é paliativo Para resolver nossos problemas Nós vivemos isso Nos últimos dois anos O que tem sido discutido No nosso país agora São remédios Que não tem eficácia Esse foi o assunto Dos últimos dois anos Porque quando o homem Não tem resposta Ele procura Algum tipo de paliativo Porque ele está cheio De medo Incerteza Insegurança E os conflitos Do pensamento Ainda estão acontecendo O mundo continua Sendo um lugar De contrastes Um lugar Onde as pessoas Ainda estão vivendo Situações Completamente diferentes Existem lugares Do mundo Em que não tem vacina Para as pessoas ainda Sabe Mas o evangelho De Jesus É uma mensagem Para todos E a metáfora Da história De Jesus Que Jesus contou Foi Que um pano Se rasgou Uma veste Se rasgou Sabe O que isso quer dizer Essa é a história Que conta Como a vida humana se dá Conflitos nos rasgam De uma forma maior ou menor Nós temos grande dificuldade De lidar com os conflitos Os conflitos Nos levam A rupturas Sabe Travamentos Muitas vezes As maledicências Que nós ouvimos Na nossa infância Na nossa adolescência Fazem com que A gente rasgue Por dentro Sabe As quebras Nos ferem profundamente Dentro do nosso ser E cria Uma fenda Uma rachadura Na nossa realidade Abismos intransponíveis Para nós A história humana Ela é composta De diversas rupturas O homem Não consegue Desimar suas mazelas Ele não consegue Interromper Seu sofrimento Que é tão grande E o conselho Do Jesus Diante dessa ruptura Que a nossa vida Está sofrendo Que eu e você Podemos estar sofrendo E Especificamente Eu tenho falado Quando a gente Começa o ano É impossível a gente Não fazer uma retrospectiva Do que aconteceu conosco E Nós passamos situações Extremamente difíceis E Talvez você se sinta Rasgado mesmo Porque perdeu alguém Próximo Sabe Você se sinta rasgado Porque as tragédias Alcançaram você Se sinta rasgado Porque você não consegue Se libertar da ansiedade Não consegue dormir Sabe E Talvez a sua história É isso Você precisa Consertar o que está acontecendo Com você Mas os remendos Eles são um estilo de vida E um estilo de vida Que não é Não são Plano de Deus Para nós Sabe O conselho de Jesus Para o novo É o seguinte Paliativos Paliativos Não são o novo Não adianta pegar Um tecido De uma outra história E sobrepor a sua história Não adianta pegar A experiência Que o outro teve Para substituir A sua própria experiência Paliativos Não são o novo Você É Protelar um problema Não vai trazer o novo Para você Só vai fazer Com que o velho Permaneça Sabe Mudanças exigem uma ruptura Vestes velhas Não aceitam roupa nova Não é assim As mudanças Vão exigir Com que nós rompamos Com algumas das coisas Que antes eram fundamentais Mas que representam O velho Na nossa história E representam Que a nossa vida Vai ficar ancorada No porto Indefinitivo Porque nós Não aceitamos A ruptura Em relação ao velho Ruptura Abandona Concertos superficiais Se eu quero romper Com algo Eu não posso fazer Ajustes superficiais Eu preciso romper Profundamente Eu preciso entender Que a minha vida Precisa passar por Uma transformação E essa transformação É profunda Não pode ser superficial Eu não posso Ter aparência De mudar De mudança Eu preciso mudar E essa mudança Só acontece Profundamente E não Na superfície Rupturas São abandonos Profundos E não Superficiais E eles começam Quando eu reconheço As tragédias E as mazelas Sabe? Reconhecer Significa Olha, está rasgado Não está certo Não está mais ou menos Não está Quase Não está rasgado Não tem como Reparar isso Colocando algo novo Sobre isso Isso Não vai dar certo Sabe? Reconhecer As mazelas Os sofrimentos As carências As fraquezas E até os fracassos Deverá nos ajudar A pedir socorro A Deus Pedir ajuda Suplicar a Deus Pelo milagre O novo começo Não aceita Tecido de realidades Diferentes A sua realidade E a realidade De uma outra pessoa Sobreposta a sua Não é assim que funciona Sua vida espiritual Sua realidade espiritual Ela precisa experimentar O começo E esse novo começo Não pode ser feito De coisas espirituais E carnais De coisas Dos seus desejos Mais baixos E do seu desejo De andar com Deus Não Esse novo começo Não aceita Tecido de realidades Diferentes Aceita o diferente Assim Aceita as pessoas Diferentes Mas não aceita O mundo espiritual E o mundo Dos seus desejos Mais vis E mais terríveis Sabe? Deus trabalha Com a ressurreição A esperança Vazeia-se no fato De que Jesus morreu E ele morreu por mim E por você Para trazer uma novidade De vida Que eu e você Não podemos E não sabemos Como se dará Eu queria falar Eu queria falar com você Com muita esperança No coração Que vestes E vinho novo Vestes e vinho novo São um novo começo Vindo da parte de Deus Sabe? Depois do culto A ordem Que a sociedade Desenvolveu Até o século XX Aquele Aquele Orgulho da ordem E que Seguiu Pelo século XX Adentro XXI Nosso país Inclusive Tem Como Positivismo Na sua Bandeira Ordem e progresso A ordem Foi muito cultuada Surgiu agora O homem Está se Curvando A criatividade Como uma fonte De transformação social E a criatividade Tem podido Fazer muitas coisas Incríveis Como inclusive Energias limpas Renováveis Estão surgindo O homem Está sendo Criativo Mas não pense Que ser criativo É uma ruptura Com o conhecimento De forma alguma Quando Eu não tenho Conhecimento Eu não vou conseguir Ser criativo Nem vou poder mudar O meu mundo Quando eu quero Que a minha vida Mude Eu preciso De um conhecimento Que eu não possuo Sabe Mas eu preciso Imaginar O novo E é isso que eu queria Te dizer Eu e você Precisamos imaginar O novo Mas quando a gente Começa a imaginar O novo Ele é assustador Nós ficamos Paralisados Diante Do prazer Do velho O novo Pode ser a morte Do velho Que aparentemente Era bem sucedido Até um determinado ponto Sabe A inovação Sempre vai apresentar Obstáculos Por exemplo A vacina Que tantos brasileiros Estão celebrando Milhões de pessoas No mundo Estão recusando Baseado em que Qualquer inovação É vista Pelo ser humano Com grande restrição Como Deus Então pode inaugurar O novo Segundo essas duas histórias Que Jesus contou Das vestes E do vinho Novo Como é que Deus Inaugura o novo Primeiro Nós aprendemos Que o novo Precisa de um ambiente Propício Não se põe Vinho novo Em odres velhos Porque Quando o vinho É colocado no odre Ele A fermentação Produz gases E Produz Então Uma expansão Do odre O que acontece Quando você põe Vinho novo Num odre Que já se expandiu O vinho novo Vai se expandir Mais uma vez E os odres Vão se romper Diz a história De Jesus E o vinho Vai se derramar Na terra O ambiente Para o vinho Novo Precisa existir Não é simplesmente O meio externo Mas é Como eu Concebo O plano de Deus Ao meu redor Tem muita gente Tem muita gente Que se entusiasma Com a aparência Do novo Com só Aparecer novo Mas Rapidamente As pessoas Voltam para o velho Quando eu Entendo Que o novo Precisa de um ambiente Eu Preciso entender Que tudo Ao meu redor E tudo Que eu Que o plano de Deus Deseja para mim Precisa de um espaço Dentro de mim Na minha vida Na minha história Para que eu possa Ser transformado Desejar o novo Significa Sempre estar perto Do novo Até que o novo Me cerque Por todos os lados Até que o novo Penetre dentro de mim Até que o novo Penetre os meus olhos E tudo que eu espero Até que eu me case Com o novo Quando isso acontece No ambiente do novo Os odres Estão prontos Para receber O reino de Deus Os odres velhos Não suportam o novo Uma religião velha Não recebe a Cristo Não recebe nem o próprio Deus Porque As religiões Velhas Quando elas estão velhas E caducas Dentro dos seres Humanos Elas Elas definem O espaço Da atuação divina Quando Deus É o único ser livre Que tem total Condição de agir Mas que não força Ninguém Então Quando a religião Se torna um odre velho Para você Ela é uma defesa Sua pessoal Da pessoa de Deus E da sua atuação Sobre a sua Sobre a sua E a minha vida Sabe O novo Precisa de espaço Esse espaço É o reino de Deus Que Jesus comparou Com um grão De mostarda Que é a menor Nós Sabe Uma vida de remendos Odres velhos Não há condição de voltar Para nós Uma vida Cheia da sua presença Cheia de alegria Essa é a minha oração Que Deus Nos abençoe É por isso Que eu quero Te convidar A junto comigo Nos colocarmos Como Odres Novos Como Veste nova Para Deus Para nós Para o mundo Em nome de Jesus Pai Visita cada pessoa Que está velho Cansado Não porque Passaram-se muitos anos Na sua história Mas porque Precisa um ditíssimo Deus Por favor Senhor Deus Que o teu reino Encontre no Eli Moreira O espaço Que ele precisa Para Ou que eu preciso Para que o Senhor Faça a tua obra Senhor Retira os paliativos Da minha vida Ela está tão cheia deles Pai Retira Senhor Deus Todas as desculpas Que nós temos Para que o Senhor Não faça o novo em nós E realiza o novo Na nossa vida Pai É o que eu te peço Em nome de Jesus E agora Que a graça de Jesus Que o amor eterno De Deus o Pai E que as consolações Do Espírito Santo De fato O encorajamento Do Espírito Santo Venha sobre cada um de nós Para que este ano Seja um ano Inesquecível Onde Deus realizou A sua vontade O seu propósito Em cada um de nós Hoje Para sempre Amém Deus a abençoe O abençoe Deus abençoe A todos vocês Que a redenção De nosso Senhor Seja sobre cada um de nós Amém 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 Obrigado.